Foram presos na cidade de Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é que os dois cometeram o crime de tráfico de drogas. O Marcos Lessa está chegando e tem todos os detalhes sobre essa ocorrência de Santana do Paraíso. Boa tarde pra você, Marcos. Excelente semana pra gente. Olá, Nico. Boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. O Nico, por meio de denúncia, a Polícia Militar foi informada de que uma casa no bairro Industrial funcionava como ponto de venda de drogas. Portanto, militares foram até a esse endereço e ficaram ali observando a movimentação no local. Segundo a Polícia Militar, um homem tentava invadir uma residência vizinha. Foi nesse momento que militares foram até atrás desse homem e conseguiram abordá-lo. Durante buscas neste imóvel, a Polícia Militar encontrou mais de 30 porções de maconha e também na residência tinham ali quase 70 papelotes de cocaína, balanças de precisão, materiais utilizados para a venda de drogas e também cerca de 330 reais. Dinheiro possivelmente utilizado para o tráfico de drogas. Além desse homem, né, que tem 21 anos, que foi abordado no momento em que a viatura chegou nesse imóvel, que funciona como ponto de venda de drogas, a polícia também encontrou no local uma mulher de 20 anos. O casal foi preso e levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil, no centro de Patinga, juntamente com as drogas e os materiais apreendidos. Nico, eu volto com você. O material apreendido nisso, viu, Marcos? Olha a mesa repleta lá. Olha a mesa repleta de trem. Quer aquilo ali, bebê, né? Pode café, né? Não, pode café naquele trem lá, na vasilha lá. Substância análoga, pode... Análoga à maconha, pode café não, né, bebê? Pode café, pode carregar. Pode, normal, né? Mas não pode ter coisa dentro do bote café, né? É substância análoga. Por que análoga? É porque a gente não afirma nada. É só a perícia que vai afirmar, né? O jornalismo não tem autonomia para afirmar nada. É só dar notícia e ficar quieto. Às vezes comenta, às vezes não.